Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo dos centros de mesa modelo Marilene. É um modelo muito bonito pessoal e muito fácil de ser confeccionado e a gente pode utilizar esse modelo aqui de duas formas. A gente pode fazer tanto como centro de mesa como também a gente pode fazer como tapete. Ele ficou aqui no meu ponto com 75 cm de diâmetro, mas durante a videoaula também eu vou passar para vocês como vocês podem fazer ele maior do que esse meu aqui pessoal, se vocês preferirem. E vou passar agora para vocês o peso que ele ficou. E esse centro de mesa ficou com o peso de 679 gramas, mas lembrando que aqui ele já está prontinho, já com as flores aplicadas. Pessoal, eu também coloquei essas flores de aplicação que eu achei que ficou bem bonito, mas se vocês preferirem outro tipo de flor, vocês também podem fazer a aplicação que eu tenho certeza que vai ficar muito, muito bonito. Antes de eu passar todas as informações dele para vocês, eu quero aqui convidar todos que não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha, o teu comentário, que é muito, muito importante aqui para o meu canal. E se você chegar no finalzinho desse vídeo, se você gostou da peça de hoje, compartilhe esse vídeo nos grupos de crochê que vocês participam, para mais pessoas também estarem se conhecendo nessa lindeza, pessoal. E agora eu vou passar para vocês a lista de material e em seguida a gente já inicia a aula. E os materiais que eu vou estar utilizando são esses, eu vou estar utilizando aqui o estilo dos Barbando Crochetica, todos eles ordem 6, vou utilizar essa cor bege maravilhosa, vou utilizar também esse vermelho lindo, 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 também número 6. E aqui para fazer essas flores e as folhinhas, eu utilizei essa cor que é o vermelho e bordô dos multicores da Crochetica, e também utilizei o verde folha para fazer as folhas. Então esse foi os materiais que eu utilizei, aqui também eu vou precisar de uma tesourinha para fazer os arremates da minha peça, a agulha que eu vou estar utilizando durante a aula é a agulha 3,5mm. E aqui para essa flor eu utilizei a pérola número 8, cada flor eu coloquei uma pérola número 8. Vou deixar o link do passo a passo dessa flor aqui na descrição desse vídeo, para vocês irem lá confeccionar, porque a gente vai precisar dela para fazer a aplicação da nossa peça, então vou deixar o link da flor aqui na descrição desse vídeo. Também vou deixar aqui o link das folhinhas, porque eu já tenho o passo a passo dessas folhinhas aqui no canal, e eu vou deixar também o link na descrição do vídeo e fixar no primeiro comentário. Vou deixar também na descrição do vídeo o link do passo a passo desses botões aqui, porque a gente também vai precisar de dois para fazer a aplicação aqui nessa peça. Então, vou deixar o link tanto aqui dos botões, como também das flores e das folhinhas, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá, confeccionam, e depois vocês voltam aqui para o passo a passo de novo. Ou então, vocês fazem aqui a peça e depois cliquem aí na descrição do vídeo, ou fixar no primeiro comentário, e vão lá produzir essas lindezas que a gente vai precisar para essa aplicação. Então, vou precisar de três flores, quatro folhinhas e dois botões desse aqui. Agora que eu passei para vocês todas as informações, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Vamos começar a nossa videoaula de hoje. Eu vou iniciar aqui com o anel mágico, mas se vocês não souber fazer esse anel mágico, vocês podem começar com cinco correntinhas, depois volta na primeira e prende com um ponto baixíssimo. Então, vou subir aqui, depois que eu iniciei aqui o anel mágico, eu vou subir uma correntinha, duas, três e quatro correntinhas. Vou puxar um pouquinho aqui, ó, nessa alcinha aqui, para fechar um pouquinho esse anel mágico. Depois, eu laço o meu fio, aqui eu subi quatro correntinhas. Aí, laço o fio, volto aqui dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Uma correntinha, volto aqui dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, dentro do espacinho do anel mágico e faço uma correntinha. Uma correntinha, volto dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Uma correntinha, volto aqui e faço um ponto alto. Pessoal, vou trabalhar desse jeito aqui, uma sequência de doze pontos altos, contando com essas correntinhas aqui como o primeiro ponto. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui eu já fiz seis pontos altos, é cada um deles separado com uma correntinha. Eu vou concluir aqui doze pontos altos desse jeito aqui, contando com essas correntinhas. Fiz aqui os doze pontos altos, ó, contando com esse primeiro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Cada um deles separado com uma correntinha. Aqui eu já fiz uma correntinha. Agora, eu vou puxar essa laçadinha aqui, ó, pra fechar esse anelzinho mágico. Fecho. Aí, venho aqui, vou contar uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Terminei, eu venho aqui agora, vou vir nesse espacinho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Camiei até o espacinho de uma correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas. Volto aqui, ó, no mesmo lugar e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos, contando as correntinhas como um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui no próximo espacinho e aqui eu vou fazer dois pontos altos, ó. No espacinho daquela correntinha, eu venho e faço dois pontos altos. Uma correntinha. Nesse espacinho da frente de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha. Nesse espacinho de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Então, vou trabalhar aqui essa sequência por toda a volta. Dois pontos altos. No espaço de cada correntinha, eu faço dois pontos altos separados com uma correntinha. Chegando aqui no finalzinho, aqui agora a gente ficou com doze blocos de dois pontos altos. Doze blocos de dois pontos altos, cada um deles separado com uma correntinha. Já fiz aqui uma correntinha e vou vir, ó, vou contar uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até chegar aqui nesse espacinho, ó, de uma correntinha com um ponto baixíssimo. Nesse ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo pra ele. E aqui no espaço de uma correntinha, eu também faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, volto no mesmo lugar e vou trabalhar mais dois pontos altos. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no espaço de uma correntinha e aqui eu trabalho três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui nesse espacinho e aqui, novamente, eu vou trabalhar um bloco de três pontos altos. Então, essa volta aqui, a gente vai trabalhar desse jeito. Bloquinho de três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Cada um deles separado com uma correntinha de separação. Vou trabalhar por toda a volta e eu já volto com vocês. Terminei toda a carreira, a gente ficou com doze blocos de três pontos altos, cada um deles separado com uma correntinha. Aí, eu já fiz aqui uma correntinha, eu vou prender aqui, ó, fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou caminhar até chegar aqui nesse espacinho de uma correntinha com um ponto baixíssimo. Então, em cima desse ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo pra ele. Nesse próximo, um ponto baixíssimo. E aqui, ó, nesse espacinho também, eu faço um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, eu vou subir três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, volto no mesmo lugar e vou fazer dois pontos altos. Eu vou formar aqui um leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Bem, aqui, se vocês preferirem, vocês podem fazer duas correntinhas. Aqui, o meu tá ótimo com uma correntinha. Mas, se vocês preferirem aqui, vocês podem fazer lequinho separado com duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui no espaço da frente e vou fazer a mesma repetição. Dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. Volto no mesmo intervalo e faço mais dois pontos altos. Fiz um leque. Vou fazer novamente uma correntinha. Nesse bloquinho da frente, vou fazer mais um leque. Dois pontos altos. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Então, a repetição dessa volta vai ser desse jeito aqui. Vou trabalhar assim por toda a nossa volta. Terminei toda a carreira. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar até chegar aqui nesse espacinho de uma correntinha. Então, nesse ponto alto da frente, eu faço um ponto baixíssimo pra ele. E nesse intervalo, eu também faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Formei um bloquinho de dois pontos altos. Faço uma correntinha. Vem nesse espacinho aqui, ó, de uma correntinha. E aqui eu vou trabalhar dois pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui, ó, dentro do leque. E faço dois pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui, ó, dentro desse espacinho de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha. Dentro do espaço do leque, eu faço dois pontos altos. E vou trabalhando desse jeito aqui por toda a volta do trabalho. Eu acredito que aqui deu pra vocês entenderem o jeito que eu tô trabalhando. Desse jeitinho aqui, eu vou trabalhar por toda a volta. Chegando aqui, eu volto pra fechar a carreira com vocês. Terminei toda a carreira. Vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou vir nesse ponto alto da frente, vou fazer um ponto baixíssimo pra ele. E aqui nesse espacinho, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Pra eu chegar aqui, ó, no espaço de uma correntinha. Aqui agora, eu vou fazer três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Formar aqui um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Nesse espaço da frente, eu vou fazer a mesma repetição. Três pontos altos. Uma correntinha. Nesse bloquinho da frente, eu faço... Dois pontos altos. Três pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha. Nesse espacinho, eu faço mais três pontos altos no mesmo intervalinho. E a nossa volta vai ser trabalhada todinha desse jeito aqui agora. Bloquinho de três pontos altos separado com uma correntinha. A gente vai fazer desse jeito aqui duas carreiras. Eu vou trabalhar essa carreira e vou fazer mais uma do mesmo jeito desse aqui. É na mesma repetição. Então, vai ficar duas carreiras com bloquinho de três pontos altos. Eu vou finalizar essa, vou fazer outra igualzinha. Não vai mudar nada. E aí, quando eu finalizar as duas carreiras iguais, eu volto com vocês. Duas carreiras iguais com bloquinho de três pontos altos e separada com uma correntinha. Prontinho, eu terminei aqui a carreira de número sete. Eu fiz as duas carreiras iguais, como eu falei pra vocês, ó. Essa carreira e essa daqui com bloquinhos de três pontos altos separados com uma correntinha. Essas duas carreiras é carreira repetida, né? Então, por isso que eu falei pra vocês fazerem as duas iguais. Então, aqui a gente ficou... Parou, né? Na sétima carreira. Agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo pra iniciar a próxima. Vou caminhar aqui, ó. Até chegar no espacinho de uma correntinha com pontos baixíssimo. Cheguei aqui nesse espacinho. Eu vou subir três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Volto no mesmo lugar. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Desse jeito, ó. Faço uma correntinha. Venho aqui no espaço da frente. E vou trabalhar dois pontos altos. Faço uma correntinha. Volto no mesmo lugar. E trabalho dois pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho. Trabalho dois pontos altos. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar. E faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha. Venho aqui no espaço da frente. E vou trabalhar dois pontos altos. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar. E faço mais dois pontos altos. E eu vou trabalhar desse jeito aqui. Por toda a volta vai ser feita desse jeitinho. Quando eu chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Prontinho. Trabalhei toda a volta. Chegando aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Venho nesse ponto alto da frente. Faço um ponto baixíssimo pra ele. Aqui dentro do leque, eu também faço um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Volto no mesmo lugar. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho nesse espacinho. E faço dois pontos altos. Uma correntinha. Venho nesse espacinho. E faço dois pontos altos. Uma correntinha. No espaço de uma correntinha. Eu faço dois pontos altos. Uma correntinha. Faço dois pontos altos aqui dentro do leque. Uma correntinha. No espaço de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Pessoal, eu vou trabalhar desse jeito. Por toda essa carreira. Terminei toda a carreira. Venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo. E vou caminhar com um ponto baixíssimo. Até chegar aqui nesse espacinho. De uma correntinha. Cheguei aqui, agora eu vou subir. Três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Vão nesse espacinho da frente. E aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Venho nesse espacinho da frente e faço mais dois pontos altos. Uma correntinha. Nesse espaço da frente, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha. Nesse espacinho, eu faço dois pontos altos. Pessoal, essa carreira vai ser a mesma repetição da primeira carreira. Vai ser bloquinho de dois pontos altos separado com uma correntinha. Por toda essa carreira, vai ser feita desse jeito. Eu vou terminar essa carreira aqui e vou fazer mais uma exatamente desse jeitinho. Então, vou terminar essa carreira, vou fazer mais uma do mesmo jeito. Seguindo a mesma repetição. Bloquinho de dois pontos altos separado com uma correntinha. No total, a gente vai ficar com três carreiras de bloquinho de dois pontos altos. Essa aqui é a primeira. Vou concluir essa e vou fazer mais uma. Então, a gente vai ficar com três carreiras de bloquinho de dois pontos altos. Uma, duas, e aí eu vou fazer a terceira quando eu terminar essa daqui. E aí, quando eu tiver as minhas três carreiras igualzinho essa daqui, eu volto com vocês. Três carreiras de bloquinho de dois pontos altos contando a partir dessa daqui. Essa aqui é carreira com leque, né? Então, vou concluir essa carreira e vou fazer mais uma contando a partir dessa. Uma, duas, aí eu vou fazer a terceira. Quando eu terminar essa, eu volto com vocês. Prontinho, eu terminei aqui as minhas três carreiras iguais, ó. Uma, duas, e três. Com bloquinho de dois pontos altos separado com uma correntinha. Essa daqui é a carreira de número 11. Então, a gente finalizou aqui na carreira de número 11. Vou fazer agora com vocês a carreira de número 12. Vou vir aqui, pessoal, vou fechar aqui essa carreira com um ponto baixíssimo. Caminhar com um ponto baixíssimo. E aqui também, ó. Mais um ponto baixíssimo. Cheguei aqui nesse espacinho, agora eu vou subir três correntinhas. Volto no mesmo lugar e vou fazer mais dois pontos altos. Um. E dois. Totalizando, três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no espaço da frente e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha. Nesse espaço da frente, eu vou fazer três pontos altos. Uma correntinha. Próximo intervalinho, faço três pontos altos. Uma correntinha. E vou trabalhar aqui um bloquinho de três pontos altos. Eu vou fazer isso até chegar aqui no finalzinho e eu já volto com vocês. Toda a carreira, a gente vai fazer bloquinho de três pontos altos separado com uma correntinha de separação. Então, trabalhei mais essa carreira e aqui eu trabalhei ela todinha com bloquinho de três pontos altos separado com uma correntinha. Vou fechar aqui essa carreira com ponto baixíssimo e vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espacinho de uma correntinha. Aqui eu vou subir três correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Totalizando aqui um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha. Nesse espaço da frente, eu vou fazer mais dois, aliás, mais três pontos altos, pessoal. Fiz mais três pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Nesse intervalinho da frente, eu vou fazer mais um bloco de três pontos altos. Uma correntinha. Nesse intervalinho, eu faço mais um bloco de três pontos altos. Uma correntinha. Nesse intervalo da frente, eu faço mais um bloco de três pontos altos. Pessoal, essas carreiras aqui agora vai ser bem fácil. É carreiras repetidas. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar assim uma marcação, pode cortar um pedacinho de linha, se vocês não tivessem marcador, pra vocês poderem marcar essa carreira, pra vocês não se confunderem. A partir de agora, eu vou fazer quatro carreiras, desse jeitinho aqui, de bloco de três pontos altos, separado com uma correntinha. Aqui, eu já fiz a primeira carreira completa, por toda a volta. Tô fazendo a segunda carreira. Quando eu terminar essa segunda carreira, eu vou fazer mais duas carreiras do mesmo jeitinho. As três carreiras vai ser igual. Bloco de três pontos altos, separado com uma correntinha de separação. Então, no total, a gente vai ficar com quatro carreiras desse jeito. Essa aqui é a primeira, essa daqui, ó. Essa é a segunda, eu vou fazer mais duas, totalizando quatro carreiras. Dá pra vocês perceber que, olha, depois que a gente sai aqui, ó, dos bloquinhos de dois pontos altos, essa aqui é a primeira com três pontos altos, né? Bloquinho de três pontos altos. Então, fiz uma, tô na segunda, vou fazer mais duas, e aí, quando eu voltar aqui, agora, vai ser com as minhas quatro carreiras iguais. Quatro carreiras desse jeitinho aqui. Primeira, segunda, e vou fazer a terceira e a quarta. Quando eu terminar as minhas quatro carreiras iguais, eu volto com vocês. Prontinho, finalizei a minha carreira. E essa última carreira aqui é a carreira de número 15. Então, até agora, a gente fez 15 voltas. Olha, aqui foi onde eu marquei, dá pra vocês ver que aqui foi o primeiro bloco de três pontos altos. E aí, eu fiz aqui, ó, as quatro carreiras iguais. Uma, duas, três e quatro carreiras iguais. Vou tirar aqui o marcador. Então, eu fiz as quatro carreiras igualzinha. Agora, pessoal, vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui nesse espaço de uma correntinha. Chegando aqui, eu vou subir três correntinhas. Volto no mesmo lugar e vou fazer outro ponto alto. Faço uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. No mesmo intervalinho. Aqui eu fiz um leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Essa carreira aqui, a gente vai intercalando. Um espacinho vai ser um leque, no outro vai ser só um bloquinho de dois pontos altos. Então, vou fazer uma correntinha. Venho nesse bloco da frente e faço apenas dois pontos altos. Terminei, eu faço uma correntinha. Já passo aqui, ó, pro próximo bloquinho. E aqui eu vou fazer a mesma repetição. Um leque, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Formei um leque. Vou fazer essa repetição aqui agora. Uma correntinha, venho no espaço de uma correntinha e faço apenas dois pontos altos nesse espacinho. Agora, que eu fiz os dois pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e nesse espacinho eu vou fazer um leque. Dois pontos altos, uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Terminei, eu faço uma correntinha. Venho nesse espacinho e faço dois pontos altos. Terminei, eu faço uma correntinha. Venho no próximo intervalinho e vou fazer um leque. Dois pontos altos, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Então, pessoal, essa carreira a gente vai fazer desse jeito por toda a volta. A gente vai intercalando. Num espacinho é um leque, no outro é só dois pontos altos. Num espacinho é um leque, no outro é só dois pontos altos. Cada um deles separado com uma correntinha. Eu acredito que aqui deu pra vocês entenderem. Eu vou fazer desse jeito por toda a volta. E chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Terminei toda a carreira, ficando assim. Cheguei aqui, vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar no espaço de uma correntinha. Agora, eu vou subir duas correntinhas. Três correntinhas, né, pessoal? Subi três correntinhas, aliás. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no espacinho da frente, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Nesse espacinho da frente, eu faço um ponto alto. E mais um, totalizando dois. Faço uma correntinha. Dentro do leque, eu faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Faço uma correntinha. Nesse espaço de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha, nesse espacinho, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha, nesse espacinho, eu faço dois pontos altos. Então, pessoal, eu vou seguir trabalhando por toda a volta. Onde eu tiver o espaço de uma correntinha, eu vou fazer bloquinhos de dois pontos altos. Cada um deles separado com uma correntinha. Dentro dos leques, também, eu vou fazer dois pontinhos altos. Eu acredito que aqui deu pra vocês entenderem nessa parte. Então, eu vou concluir essa minha carreira e eu já volto com vocês. Terminei toda a minha carreira. Cheguei aqui e vou fazer mais uma carreira igualzinha a essa daqui, pessoal. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no espaço de uma correntinha. Chegando aqui, eu vou subir três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha. Nesse espacinho da frente, eu vou fazer a mesma repetição. Mais um bloquinho de dois pontos altos. Faço uma correntinha. Nesse bloquinho da frente, eu vou fazer um bloco de dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha. Próximo espacinho, dois pontos altos. E essa aqui vai ser a sequência de toda essa carreira. É a mesma repetição da carreira anterior. Eu vou fazer dois pontos altos para cada espacinho de uma correntinha. E cada um deles separado com uma correntinha. Então, é a mesma repetição da carreira anterior. Eu vou concluir toda a minha volta e chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Finalizei toda a minha carreira e ficou assim. Essa aqui é a carreira de número 18. Então, essa aqui é a carreira de número 18. Agora, vamos pra carreira de número 19, que vai ser um pouquinho diferente dessas aqui. Vai ser uma carreira toda de ponto alto fechado. Então, vou laçar aqui a minha agulha. Vou fazer três correntinhas. Subi as três correntinhas, laço aqui e volto no ponto alto da frente e faço um ponto alto pra ele. Nesse ponto aqui, nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto pra ele. Em cima desse próximo, um ponto alto. Nesse espaço aqui de uma correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. A gente vai intercalando. No espacinho, vai ser um ponto e um alto. E no próximo, dois. No espacinho, vai ser um ponto alto. No próximo, dois. Então, essa carreira aqui, a gente vai intercalando os espacinhos de uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Nesse próximo, um ponto alto. Se nesse espacinho, eu fiz dois pontos altos, nesse aqui, agora, eu vou fazer só um. Um pontinho alto. Nesse ponto alto, eu faço um ponto alto pra ele. Próximo, um ponto alto. Se nesse espacinho, eu fiz um ponto alto, nesse aqui, agora, eu vou fazer dois. Um e dois pontos altos. Em cima de cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Se nesse espacinho eu fiz dois pontos altos, nesse aqui agora eu vou fazer só um. Um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Nesse espacinho eu fiz um ponto. Agora eu vou fazer dois nesse aqui, ó. Um e dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui em cima de cada ponto alto eu vou trabalhar fazendo um ponto alto. Essa carreira, pessoal, é bem fácil. A gente vai intercalando desse jeitinho, ó. No espacinho eu faço um ponto alto, no próximo eu faço dois. No espacinho, pessoal, de uma correntinha, ó. Nesses espacinhos de uma correntinha. Então, aqui eu faço, ó, no espacinho um ponto, no próximo dois. No espacinho um ponto, no próximo dois. No espacinho um ponto alto, no próximo dois pontos altos. Então, a gente vai fazendo desse jeito aqui por toda a volta, intercalando. Próximo é dois pontos altos, no próximo é só um. Próximo dois pontos altos, no próximo é só um, nesses espacinhos. E aonde eu tiver ponto alto, vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer isso por toda a minha volta, e chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Finalizei mais essa carreira, e ficou assim, ó. Como a gente vinha intercalando, esse primeiro intervalinho aqui, eu fiz um ponto alto, né? Um primeiro ponto aqui, ó, fiz um ponto alto sozinho. E aqui, eu terminei com dois pontos altos. Aqui, agora, eu vou vir na terceira correntinha, e prendo com um ponto baixíssimo. Eu vou subir três correntinhas, pra servir de altura de um ponto alto. Vou voltar no mesmo lugar, pessoal, no mesmo intervalinho, e vou fazer mais dois pontos altos. No mesmo lugar, voltei, e faço mais dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos, no mesmo intervalinho. Aqui, eu formei um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Agora, eu laço a minha agulha, e vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular cinco pontos altos, venho no sexto ponto, e aqui eu faço um ponto alto. Um, dois, três pontos altos. Faço três correntinhas, eu volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos, formando aqui mais um leque. Olha, três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo intervalinho. Laço a agulha, e vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular esses cinco pontos altos, venho no sexto ponto, e vou formar mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas, e mais três pontos altos. Terminei, eu laço a agulha, sem correntinha nenhuma, vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular cinco pontos, venho aqui no sexto ponto, e vou fazer a mesma repetição. Três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Eu vou trabalhar desse jeito aqui, por toda a volta. Toda a volta, eu vou fazer desse jeito. Vou pular cinco pontos altos, e no sexto, eu faço um leque. Leque de três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Pulo cinco pontos altos de base, e no sexto, eu faço o leque. Pulo cinco pontos altos de base, e no sexto, eu faço o leque. Vou fazer dessa forma, até chegar no finalzinho, e aí, eu volto com vocês. Finalizei toda a minha carreira, e ficou assim, ó, pessoal. Bateu certinho a quantidade de pontos, ficou faltando um, dois, três, quatro, cinco pontos, né? Que a gente vinha pulando aqui cinco, então, ficou faltando aqui cinco pontos. Agora aqui, pessoal, eu vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, e vou caminhar até chegar naquelas duas correntinhas de dentro do leque, com pontos baixíssimo, ó, dessa forma. Cheguei aqui, eu vou subir três correntinhas, e vou repetir mais um leque. Vou fazer mais dois pontos altos. Contando as três correntinhas como um ponto alto, eu já fiquei com um bloco de três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos. Desse jeito. Fiz três pontos altos, agora eu laço a agulha, sem correntinha nenhuma, já passo aqui pro próximo leque, e vou fazer a mesma repetição, vou fazer mais um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo lugar, faço mais três pontos altos. Desse jeitinho, ó. Laço a agulha, venho pro próximo leque, e vou fazer a mesma repetição. Três pontos altos, duas correntinhas. Aqui eu tô fazendo com duas correntinhas, mas se vocês quiserem fazer três correntinhas nesse espacinho aqui, vocês podem, viu? Porque é que depois a gente vai trabalhar mais pontos altos dentro desse espacinho. Então, se vocês quiserem tá fazendo três correntinhas aqui, pode fazer. Laço a agulha, venho pro próximo leque, e vou fazer a mesma repetição. Três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Bem, eu vou fazer desse jeito aqui por toda a volta, a mesma repetição da primeira carreira aqui de leque. E quando eu chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês, ó. É só leque dentro de leque. E aí, como eu falei, se vocês quiserem, pode fazer aqui três correntinhas ao invés de duas. Vou finalizar a minha carreira e eu já volto. Terminei toda a minha carreira e eu fiz exatamente igual eu falei pra vocês. Só leque sobre leque. Aqui agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar dentro do leque novamente. Cheguei aqui dentro do leque, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo e vou subir três correntinhas. Vou fazer agora três pontos altos, né? Fiz as três correntinhas e mais dois pontos altos, que totalizou os três pontos altos. Faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar e vou fazer mais três pontos altos. Novamente, é leque sobre leque. Só vai mudar aqui agora, pessoal, depois que a gente termina o leque. Olha, terminei de fazer o leque, eu vou fazer agora uma correntinha e eu vou vir aqui, ó. Vou pegar essa alcinha aqui do ponto, ó. Vai ficar duas alcinhas, deixa eu mostrar pra vocês, vai ficar essas duas alcinhas aqui pra trás. Eu vou pegar só essa alcinha aqui, ó, só essa alcinha. Venho aqui, pego só essa alcinha, deixo aqui as outras pro lado de trás. E aqui eu prendo com um ponto baixo. Desse jeito, ó. Prendi com um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer uma correntinha. Venho dentro do leque, aqui eu vou construir um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Terminei de fazer o leque, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, pegando essa alcinha só aqui, pessoal. Só essa primeira alcinha, deixo as outras pro lado de trás, ó. Só uma alcinha. E aí, eu venho e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho dentro do leque e vou fazer a mesma repetição. Leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha. Venho aqui, pegando essa alcinha do ponto, puxo a laçadinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho dentro do leque, faço leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Depois que eu termino o leque, eu faço uma correntinha. Venho aqui, pegando essa alcinha do ponto e aqui eu faço um ponto baixo. Terminei, faço uma correntinha e vou trabalhar mais um leque. Pessoal, essa carreira é todinha desse jeito aqui, ó. Não tem aumento e nem diminuição. Vou fazer desse jeito por toda a volta. A gente termina o leque, faz uma correntinha, pega uma alcinha aqui do ponto, ó. Esse ponto alto e faz um ponto baixo. Eu acredito que aqui deu pra vocês entenderem. Eu vou estar trabalhando desse jeito por toda a volta e quando eu finalizar a carreira, eu volto com vocês. Finalizei toda a carreira e ficou assim essa volta. Aqui agora, pessoal, eu já fiz uma correntinha, venho aqui, ó, na terceira correntinha do leque. E aí, eu puxo o fio e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar esse fiozinho, puxo ele lá pra frente. Venho com minha agulha de trás pra frente no segundo ponto alto e levo essa laçadinha aqui pra trás. Ficando assim, ó. Vai dar uma pequena embabadada, né? Vai ficar parecendo que vai embabadar aqui um pouquinho. Mas, pessoal, quando a gente fazer as próximas voltas, se acerta certinho. Então, se o de vocês também tiver tipo assim, ó, não se preocupe. Porque quando a gente fazer as próximas carreiras, essa parte aqui se ajeita. Agora, a gente vai trabalhar com o barbante na cor vermelho. Eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial no meu fio. Desse jeito. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar que eu finalizei. Vou vir com minha agulha de trás pra frente, ó, nesse intervalinho aqui. Venho com minha agulha, vou puxar essa laçadinha aqui inicial. E aqui eu vou subir. Uma correntinha. Duas e três correntinhas. Laço a agulha e volto no mesmo lugar. Por trás aqui dessa alcinha. Volto aqui. E aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Um. E dois pontos altos no mesmo lugar. Contando com aquelas três correntinhas, eu fiquei com um total de três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Laço a agulha. Venho aqui agora, ó, com minha agulha. Por esse ladinho aqui, ó. Nesse espacinho. Venho. No mesmo lugar aqui, pessoal, onde eu fiz aqueles três pontos altos, ó. Só que eu venho desse ladinho aqui. Puxo o fio novamente. E aqui eu faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Tudo no mesmo lugarzinho. Aí, fica assim, ó. Tipo um leque aqui atrás. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Só que a gente tá fazendo... Pegando essa alcinha aqui de trás do ponto. Agora, eu vou fazer. Laço a agulha. Não faço nenhuma correntinha. Só laço a agulha. Venho aqui, ó. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu venho com minha agulha pegando aquelas duas alcinhas da parte de trás. Que a gente deixou aqui sem trabalhar. E faço um ponto alto. Laço a agulha. Venho aqui agora, ó. Trago a agulha. Venho aqui nesse espacinho. Nesse espacinho aqui. Se vocês quiserem, podem até virar aqui, pessoal. Que aqui já fica certinho onde a gente vai trabalhar. Se vocês quiserem, podem até dobrar assim, ó. Que já fica certinho. A gente tá trabalhando dentro daquele leque. Do segundo lequinho. Que é isso. Então, vem aqui. E vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço a agulha. Agora, eu vou trabalhar por esse lado de cá, ó. Nesse outro ladinho. E vou fazer novamente. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Formei aqui o segundo leque. Agora, eu laço a agulha. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo. Eu venho aqui pegando aquelas duas alcinhas que a gente deixou. Por lá de trás. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Sem correntinha nenhuma. Laço a agulha. Venho aqui, ó. Laço a agulha. Venho atrás pra frente. E vou trabalhar aqui nesse espacinho. Três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui agora nesse espacinho, ó. E completo aqui o leque. Vou fazer mais três pontos altos desse lado aqui também. Um. Dois. E três. Laço a agulha. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó. Pegando aquelas duas alcinhas da parte de trás do ponto. E faço um ponto alto. Laço a agulha. Vou pegar aqui, ó. Vou trabalhar nesse espacinho. Venho com minha agulha atrás pra frente. E aqui eu trabalho três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui nesse outro ladinho, ó. Minha agulha. E faço mais três pontos altos. Pessoal, essa carreira aqui não tem erro. A gente vai trabalhar desse jeito por toda essa volta. Ó. Vai ficando assim. Vai ficando nesse leque aqui. Vai ficando aqui pela parte de cima, ó. Mas depois a gente vai fazer um acabamento bem lindo aqui nessa parte. E aqui atrás vai formando os leques, ó. Aqui vai ser um leque. Aqui também. E aqui a gente vai trabalhar um ponto alto. Em relevo. Na próxima carreira. Então, desse jeito aqui eu vou trabalhar por toda a volta. Eu acredito que aqui deu pra vocês entenderem. Do lado do leque eu fiz três pontos altos. Fiz duas correntinhas. E do outro lado aqui do leque eu fiz mais três pontos altos. Então, eu vou trabalhar seguindo desse jeito aqui por toda a minha volta. E quando eu finalizar a carreira eu volto pra dar início à próxima com vocês. Terminei toda a carreira ficando assim. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer meu último ponto alto. No mesmo lugar que eu prendi com esse ponto baixo. Eu vou vir aqui com minha agulha. Puxo o fio. E aqui eu faço um ponto alto. Desse jeitinho. Fiz o ponto alto. Agora eu vou vir aqui, ó. Naquela terceira correntinha. E prendo com um ponto baixíssimo. Toda vez que a gente chegar aqui no final dessa carreira e das próximas também. A gente sempre vai caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro desse espaço do leque. Então, em cada ponto alto eu faço um ponto baixíssimo. E aqui também, ó. Pra trabalhar o primeiro ponto eu fiz um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir três correntinhas. Volto no mesmo lugar e vou fazer mais dois pontos altos. Aqui eu já formei um bloco de três pontos altos. Acho que eu tô contando as três correntinhas como um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Desse jeito. Aqui eu formei um leque. Leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Agora, sem correntinha nenhuma de separação. Só laço a agulha. Venho aqui, ó. Pegando por trás desse ponto, ó. Com minha agulha de trás pra frente. Puxo o meu fio. E aqui eu faço um ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo. Mais uma vez eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui agora dentro do leque. Eu vou repetir esse leque, ó. Vou fazer. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo lugar eu faço mais três pontos altos. Formando assim, mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Vou fazer agora um ponto alto em relevo. Venho aqui com minha agulha de trás pra frente, ó. Por... De trás, ó. Pra frente. Laço a agulha. E aqui eu faço um ponto alto. Laço a agulha. E aqui no leque eu vou repetir mais um leque. Vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos. Formei mais um leque. Novamente eu vou fazer um ponto alto em relevo. Sem correntinha nenhuma. Laço o fio. Venho aqui, ó. Com minha agulha de trás pra frente. Trago o fio. E aqui eu faço um ponto alto em relevo. Terminei. Sem correntinha nenhuma. Só laço o fio. Venho aqui pro próximo leque. E vou construir mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Pessoal, eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta. Chegando no início aqui da carreira. Pra começar a próxima. Aí eu volto com vocês. Finalizei mais essa carreira. Agora eu vou prender aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimo. Até chegar dentro do leque. Chegando aqui dentro do leque. Eu vou subir três correntinhas. Volto no mesmo lugar. E faço mais um leque. Subi três correntinhas. E fiz dois pontos altos. Vou laçar a minha agulha. E vou fazer mais dois pontos. Duas correntinhas. Aliás. Fiz duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. E vou fazer mais três pontos altos. Laço a agulha. Venho aqui nesse ponto alto em relevo. E vou fazer mais um. Igualzinho, ó. Fazer mais um ponto alto em relevo. Laço a agulha. Venho aqui dentro do leque. E vou trabalhar mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Laço a agulha. Venho aqui. E faço um ponto alto em relevo. Essa carreira, pessoal. É a mesma repetição da carreira anterior. Não muda nadinha. Onde tiver leque, eu vou trabalhar fazendo um leque. E onde tiver um ponto alto em relevo. Eu vou trabalhar fazendo mais um ponto alto em relevo. Bem. Dessa forma aqui. Eu vou finalizar essa carreira. E eu vou fazer mais uma. Seguindo. O mesmo jeito. Vou finalizar essa daqui. E vou fazer mais uma. No total, eu vou ficar com quatro carreiras. Desse jeito. Então, vou terminar toda essa minha volta. Vou fazer mais uma. Então, no total, vai ficar com quatro carreiras na cor vermelha. E aí, quando eu terminar a minha quarta carreira. Aí, eu volto com vocês. E se precisar a gente fazer mais voltas. Aí, eu faço junto com vocês. Depois da quarta carreira. Se precisar fazer mais carreiras. Aí, eu falo pra vocês. E a gente faz juntos. Então, por enquanto, eu vou terminar essa carreira. E vou fazer mais uma. Totalizando as quatro voltas. E aí, quando eu chegar no final das quatro carreiras. Aí, eu volto. E a gente tá sequente na nossa peça. Pronto. Gente, eu finalizei aqui a quarta carreira na cor vermelha, ó. Como vocês podem ver. Uma, duas, três e quatro carreiras. Agora, eu vou trabalhar a última carreira. Aqui, dessa parte, na cor vermelha. Vou caminhar com pontos baixíssimo. Até chegar aqui dentro deste leque. Chegando aqui no leque. Eu vou subir três correntinhas. E agora, pessoal. Ao invés de eu fazer dois pontos altos. Eu vou fazer três pontos altos. Que aqui eu vou formar um grupinho de quatro pontos altos. Ó, quatro pontos altos. Contando aqui essas três correntinhas como um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Volto no mesmo intervalo. E aqui, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Dessa forma. Ah, pessoal. Uma coisa muito importante aqui. Bem, o meu aqui deste tamanho. Tá bom pra mim. Mas, se vocês quiserem estar aumentando. Essa peça aqui. Antes de vocês fazerem essa última carreira. Vocês podem seguir fazendo mais blocos desse aqui. Mais leque. Só que aqui. Pra não ficar repuxando. Vocês vão fazer. Depois que vocês fazem o leque. Vocês fazem uma correntinha aqui. Agora, de separação. Aí, vocês fazem o ponto alto em relevo. Aí, vocês fazem uma correntinha de separação. E aí, passa pra dentro do leque. E vai continuando. Fazendo leque sobre leque. Então, se vocês quiserem aumentar. Vocês podem seguir a mesma sequência. Só que aqui. Antes e depois do leque. Vocês fazem. Antes e depois do ponto alto em relevo. Antes do ponto alto. E depois do ponto alto. Vocês fazem uma correntinha. E aí, conforme o tamanho que vocês desejam da peça de vocês. Vocês podem ir aumentando aí. A separação aqui das correntinhas. Se vocês quiserem maior ainda. Vocês podem ir fazendo. E aí, se ficar repuxando. Vocês fazem com duas correntinhas. Com três correntinhas de separação. Antes de fazer esse ponto alto aqui em relevo. O leque vai continuar a mesma coisa. Só vai mudar aqui, ó. Essa parte aqui. O meu. Eu vou fazer desse jeito. E essa aqui vai ser a última carreira. Aqui dessa parte aqui da peça. Aí, depois. A gente vai fazer os acabamentos. Então, essa aqui é a última parte. Dessa parte aqui dos lequinhos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto em relevo. Sem correntinha nenhuma. Só passei aqui. E fiz um ponto alto em relevo. Venho aqui pra dentro deste leque. E aqui, agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço mais quatro pontos altos. Então, aqui. Como essa é a última carreira. Ao invés de eu estar aumentando. Aqui, nas correntinhas. Eu tô aumentando um ponto aqui no leque. Esse leque aqui é com três pontos altos. Esse aqui, eu tô fazendo com quatro pontos altos. Aí, quando eu termino aqui, eu venho e faço um ponto alto em relevo. Já passo pro próximo leque. Vou fazer mais um leque. Um leque de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais quatro pontos altos. Dessa forma. Pessoal, desse jeito aqui, eu vou trabalhar por toda a volta. Desse jeitinho, ó. Fazendo agora o leque de quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. E o restante vai seguir exatamente do mesmo jeito, ó. Aqui, eu não tô fazendo correntinha de separação. Porque essa é a última volta da minha peça. Na parte vermelha. Então, eu vou trabalhar desse jeito por toda a carreira. E aí, quando eu chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Prontinho. Terminei aqui. A quinta volta na cor vermelha, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco voltas. Agora, pessoal, eu vou cortar aqui esse meu fio na cor vermelha. Desse jeitinho. E a gente vai fazer aqui um acabamento em volta dessa carreira, também na cor vermelha. E aí, depois, a gente vai fazer outro acabamento aqui na cor bege. Então, aqui vai ser na cor vermelha e aqui o finalzinho vai ser na cor bege. Eu vou começar aqui primeiro, fazer o acabamento nessa parte aqui com vocês. Eu já fiz aqui uma laçadinha no meu fio na cor vermelha. E aí, agora, eu vou vir aqui, pessoal, ó. Tem aquele bloquinho que a gente deixou aqui, ó. Quando a gente trabalhou. Então, em cima desse primeiro ponto alto, eu vou vir. Vou puxar essa laçadinha inicial. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Nesse próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Nesse próximo, eu faço um ponto baixo. Agora, aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente nessa parte, ó. Eu vou laçar a minha agulha. E eu vou vir, pessoal, aqui, ó. Tem essa carreira aqui, a segunda carreira na cor vermelha. Eu vou pegar uma alcinha e duas alcinhas da segunda carreira, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, a primeira carreira na cor vermelha, tem essas duas. Aí, aqui, eu vou pegar essas duas laçadinhas do fio. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Trago por dentro das duas alcinhas. E aqui, eu faço um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Eu vou subir uma... Duas e três correntinhas. Fiz as três correntinhas. Eu vou pegar essas duas alcinhas do fio. E aqui, eu faço um picô, ó. Fiz o picô. Agora, eu vou vir aqui no mesmo lugar, só que eu só vou pegar essa alcinha aqui mesmo, ó. Só vou... Lá atrás, a gente só vai prender quando a gente for fazer o primeiro ponto baixo pra fazer o picô. Agora, eu vou pegar só aqui a laçadinha mesmo e vou fazer um ponto baixo. Nesse intervalinho, eu faço um ponto baixo em cima do ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Então, vai ficando assim, pessoal. Essa aqui é a primeira parte, já ficou presa aqui, porque quando eu fui fazer o primeiro ponto baixo, esse primeiro ponto baixo, eu peguei as duas alcinhas da carreira anterior e eu prendi com um ponto baixo. Aí, aqui, pessoal, agora que eu desci, trabalhando ponto baixo em cima de ponto alto, eu não vou fazer ponto baixo nesse espaço da correntinha. Eu já vou vir aqui, ó, direto nesse espacinho aqui onde eu fiz esse ponto baixo. Eu vou vir, puxo a minha linha, e aqui eu faço outro ponto baixo no mesmo lugar, ó. Só fiz um ponto baixo no mesmo lugar onde eu tinha feito aquele ponto baixo. Não, eu vou pular esse ponto aqui, ó, esse espacinho de uma correntinha, eu vou pular ele. Vem aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo pra ele. Nesse ponto alto à frente, eu faço um ponto baixo. Nesse próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo. E agora aqui, pessoal, a gente vai de novo prender, ó. Vou lá, vou vir aqui, ó, com minha agulha por dentro desse espacinho. Vou pegar duas alcinhas aqui, ó, da segunda carreira. Vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó, do leque. Vou puxar aqui o meu fio. E aqui eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu prendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Prendeu. Agora, eu vou fazer, novamente, três correntinhas. Uma. Duas. Três correntinhas. Vou fazer aqui um picôzinho. Pega essas duas alcinhas e faço um picô. Fiz o picô. Eu vou voltar aqui no mesmo lugar, só que aqui agora eu não vou pegar mais a alcinha de trás. Só vou pegar essa alcinha aqui mesmo, ó. E faço um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Em cima desse ponto alto aqui da frente, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Desse jeito, ó. Vai ficar um pouquinho ruim da filmagem aqui, por ser a mesma cor. Mas, eu acredito que tá dando pra vocês entenderem, ó. Eu acho que tá dando pra vocês entenderem essa parte, né? Depois que eu termino, pessoal, eu vou em aqui, ó. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu vou pular esse espacinho de correntinha. Vem aqui no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Terminei. Vem aqui, ó. Em cima desse ponto alto, faço um ponto baixo pra ele. No próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Agora aqui, quando a gente for fazer aqui dentro do leque, o primeiro ponto baixo de dentro do leque, eu vou vir. Vou pegar também duas alcinhas aqui, ó. Da segunda carreira do ponto. Vou puxar essa laçadinha aqui. Tá? Agora, por dentro dessas alcinhas. E aqui, eu faço um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Novamente, eu vou subir. Três correntinhas. Aí, eu pego essas duas alcinhas aqui do ponto. E aqui, eu formo um picô. Formei o picô. Vem aqui, ó. Nesse espacinho, agora que eu já prendi aqui com um ponto baixo. Aqui, agora, eu venho nesse espaço e só faço um ponto baixo pra ele. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto baixo. No próximo aqui da frente, eu faço um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Desse jeito, pessoal. Aí, aqui, toda vez que chegar nesse espaço, eu vou vir aqui no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo. Eu venho e faço mais um ponto baixo. Aí, chega no leque, eu vou fazer a mesma repetição. Onde tiver um ponto alto do leque, eu vou fazer um ponto baixo para cada um deles. Só aqui, pessoal, que eu vou laçar a agulha. Quando for trabalhar o primeiro ponto, é o primeiro ponto baixo do leque. Quando eu for trabalhar ele, eu vou laçar a agulha. Vou pegar duas alcinhas aqui, da segunda carreira da cor vermelha. Puxo o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. Aí, eu vou trabalhar fazendo os picôzinhos. Eu acredito que deu pra vocês entenderem. Olha. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem voltar um pouquinho a videoaula. E aí, vocês podem fazer novamente. Mas, eu acredito que aqui não tem erro. Deu pra vocês entenderem. Aqui, a gente vai trabalhar só. Fazendo cada ponto alto, eu vou tá fazendo um ponto baixo para cada um deles. Chegando aqui, pra trabalhar o primeiro ponto baixo, eu vou vir e pego duas alcinhas e prendo aqui. Pra ficar preso esse picôzinho e não ficar levantando. Depois, eu faço o picô, volto no meu lugar e faço um ponto baixo. Aí, a gente vem trabalhando ponto baixo em cima de ponto alto. Aí, chegando aqui, eu pulo esse espaço da correntinha, já venho direto aqui e prendo com um ponto baixo, como eu fiz aqui, ó. Então, desse jeito, eu vou trabalhar por toda a volta. Ficou um pouquinho difícil aqui de mostrar pra vocês, porque é a mesma cor, né? Na cor vermelha. Então, ficou um pouquinho confusa. Mas, eu acho que deu pra vocês entenderem. Então, eu vou trabalhar desse jeito por toda a carreira e quando eu finalizar, eu volto com vocês. É muito importante que vocês, quando for fazer esse primeiro ponto baixo aqui, vocês pegarem as duas alcinhas da segunda carreira aqui na cor vermelha, porque já fica preso, ó. E não fica levantando essa parte. Então, quando vocês for fazer esse primeiro ponto, vocês pegam as duas alcinhas e vocês prendam. Então, eu vou terminar aqui toda a minha carreira e aí eu volto com vocês pra gente fazer a última na cor beija aqui no final da peça. Finalizei aqui toda a minha carreira e ficou assim. Aqui agora eu vou vir, olha, eu já prendi com um ponto baixo, eu vou vir na primeira, naquela primeira espacinho da corrente onde eu iniciei. Vou puxar aqui o meu fio e vou prender aqui fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar aqui essa laçadinha, trago o fio pra frente e venho com minha agulha aqui, ó, no segundo ponto baixo, com a agulha de trás pra frente e levo essa alcinha pra trás. Dessa forma. E assim, eu terminei a minha volta, só falta eu fazer esses arrimados aqui que eu já passo pra vocês como é que eu vou tá fazendo. Agora, eu vou trabalhar a última volta aqui com o barbante na cor beija. Vou vir aqui em cima deste primeiro ponto alto, vou puxar essa laçadinha e aqui eu já prendo fazendo uma correntinha, dessa forma. Essa correntinha vai servir de altura de um ponto baixo, né? Vai servir como se fosse um ponto baixo. Venho aqui neste ponto da frente, faço um ponto baixo pra ele. No próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Aqui dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo, vou subir três correntinhas, vou pegar essas duas alcinhas do ponto e faço um picô. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Agora, eu vou caminhar fazendo um ponto baixo para cada um desses quatro pontos altos. Quando tiver um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeitinho, ó. Trabalhei aqui, eu vou pular agora esse ponto alto, eu vou pular ele, vou vir aqui, ó, direto pra cima do primeiro ponto, daqueles quatro pontos altos. E vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, próximo ponto baixo, próximo ponto baixo. Chegando aqui dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo. Eu já subo aqui três correntinhas e faço um picô. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Aí, aqui eu vou trabalhar. Onde tiver um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto desse aqui, ó. Terminei. Eu pulo esse ponto, venho aqui no próximo e vou fazer a mesma repetição. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Chegando aqui no leque, eu vou fazer um picô. Faço um ponto baixo, subo três correntinhas, pego essas duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixo. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. E assim, pessoal, eu vou trabalhar por toda a minha carreira. Eu vou trabalhar por toda a minha volta desse jeitinho aqui. E quando eu finalizar, eu volto com vocês para a gente fazer a aplicação de flores na nossa peça. Terminei toda a carreira e ficou assim. Chegando aqui, eu vou vir, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui, que é a correntinha que a gente iniciou. E faço um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar esse fiozinho. Trago ele aqui pra frente, venho com a minha agulha de trás pra frente no segundo ponto baixo. E levo esse fiozinho aqui pra trás. Aqui agora, pessoal, a gente vai fazer os arremates dessas pontinhas de linha. Então, aqui, as minhas, os meus arremates eu faço da seguinte forma. Aqui é um fio seis. Então, eu divido ele em duas partes, três fiozinhos pra cada lado. Vem aqui, ó, pegando uma alcinha do ponto. E aí, eu puxo aqui essa laçadinha. Passo por dentro dessa alcinha. E aqui eu dou três nozinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro nozinho. E posso cortar. Os outros eu vou fazer tudo do mesmo jeito, pessoal. Todos os arremates eu vou fazer desse jeitinho aí, ó. Divido o fio. O fio seis, duas partes, três fiozinhos pra cada lado. Pego uma alcinha dessa do ponto, ó. Passo por dentro dessa laçadinha. E aí, eu dou três nozinhos. Primeiro. O segundo. E o terceiro nozinho. E aqui agora é só cortar. Eu vou fazer todos os arremates e eu já volto. Agora, eu vou fazer junto com vocês a aplicação aqui na minha peça. Pessoal, quando vocês terminarem de fazer essa peça aqui, esses detalhinhos aqui ficam um pouquinho desajeitados. Então, vocês fazem o seguinte. Quando vocês terminarem, vocês vêm e puxam. Cada picôzinho desse aqui, vocês puxam um pouquinho pra eles ficarem certinho. Porque conforme a gente vai trabalhando, vai amarrotando a nossa peça. Então, vocês fazem isso aqui que ele fica certinho. Vou fazer agora a aplicação junto com vocês. E eu vou fazer a aplicação aqui, seguindo aquele mesmo intervalinho onde a gente vinha iniciando. Eu vinha aqui, ó, trabalhando naquela carreira. Que a gente, pra iniciar todas as outras, a gente levantava três correntinhas. Então, essa carreira aqui é ela. Então, eu vou fazer a minha aplicação a partir dessa. Vou centralizar a minha flor bem aqui, ó. No meinho, desse jeito. Vou ajeitar também a outra aqui do lado. Se vocês também quiserem utilizar a outra flor, que vocês acham que fica mais bonito, também pode, viu? E aqui eu vou colocar a outra flor aqui do lado também. Pessoal, essas minhas flores eu vou estar fazendo a aplicação com cola quente. O segredo da cola quente é vocês deixarem ela esquentar bem, bem, bem. Até ficar ali derretendo. E aí, depois, eu só faço a aplicação aqui. Então, eu vou fazer, ó, desse jeitinho aqui. Eu vou só mostrar aqui pra vocês e aí eu mostro já pronta. Ó, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. E aqui eu pego as minhas flor, as florinhas, né? Aplico aqui do lado. Pra ficar bem lindo. Desse jeito aqui. Agora, eu só vou pegar a minha cola quente e vou fazendo a aplicação. Essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui desse cordão, pessoal, eu sempre deixo, porque aqui eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou colocar aqui. E essa parte aqui, dessa parte aqui do cordão, ó, eu vou costurar. Então, eu vou voltar costurando com essa mesma pontinha de linha. Aí, eu volto costurando aqui a minha, essa pétalazinha aqui, ó, pra não se soltar. Então, essa é a única parte que eu vou colar, é, costurar. As outras partes eu vou colar com cola quente. Então, pessoal, eu mostrei pra vocês já como é que eu vou fazer. Agora, é só pegar a cola quente aqui, fazer a aplicação. E aí, eu volto mostrando o resultado final da minha peça e encerrando o vídeo com vocês. Aqui não tem segredo. Se vocês também tiver outro tipo de cola que vocês acham melhor, pode sim também utilizar pra fazer a aplicação. Aqui, eu vou pegar a minha cola quente e vou só ajeitando a flor e aplicando. E o resultado final da minha peça foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa aula. Se você confeccionou essa peça através aqui da minha videoaula e quiser tá me marcando lá no meu Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou amar ver lá os trabalhinhos de vocês também. Vou repostar com o maior carinho. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final dessa aula. Fiquem todos com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho